Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Comidas que Encantam, meu nome é Mike, eu sou o alemão de cozinha e hoje, porque estamos já quase na época do Halloween, vou fazer para vocês, me lembrem disso, um pão de abóbora, meio adocicado, vocês vão ver. Então, o que nós precisa e como se faz isso? Como sempre aqui na minha abóbora, precisamos 500 gramas de farinha de trigo, 120 ml de leite, precisamos 20 gramas de manteiga, 10 gramas de fermento biológico seco, uma pintada de sal, precisamos 2 colheres de sopa de água e 40 gramas de açúcar e precisamos 250 gramas de abóbora. O primeiro passo que nós vamos fazer, eu já cortei aqui a abóbora, gente, né? Cuida com os teus, não é fácil cortar uma abóbora. Então, vamos colocar aqui. Ele geralmente que corta para mim. Sim, vamos colocar, isso aqui é mais de 250 gramas porque eu vou tirar a casca depois, tá, gente, né? Mas deve ser 250 gramas. Então, coloca aqui na forma, para 15 a 20 minutos, em 200 graus, vocês colocam no seu forno para cozinhar eles. E depois vamos passar 20 minutinhos. Meu abóbora está cozinhado, tá? Essa é uma abóbora cabutcha, tá? Cabutcha. Cabutcha. Cabutcha está cozinhado, né? Claro. Então, fica mais fácil. Bem macia e não esqueça, por favor. Tirar casca? Claro, tirar casca e deixar resfriar, né? Ah. Não coloca ela super quente porque ela pode estragar seu fermento, né? queimar. Boa dica. Então, coloca nossa pitada pisada, nosso leite. O leite tu amornou, né? Sim, amornou. No microondas rapidinho. Sim. E a manteiga. E agora vamos bater para virar uma pasta, né? Creme. Creme. Só que o pessoal bateu aqui meu purê de abóbora agora. Agora vou colocar aqui na minha água, dessas duas colheres, o açúcar e nosso fermento biológico seco. A água tá boninha também, dá uma misturadinha. A misturadinha bem, ainda não vou deixar uns cinco minutinhos crescendo. O fermento se ativa. Então pessoal, agora já vou colocar aqui meu fermento, a minha mistura de fermento, açúcar e água na farinha. né? Só, vou tentar tirar tudo, né? Só que a mesma coisa vamos falar com o nosso purê de abóbora. Ficou emocionado que tu fez teu primeiro, né? Aqui a gente come muito suflê de abóbora em casa com frango, né? Sim, é verdade, mas eu acho que eu vou pegar um pouco de colher. É, eu acho que tu precisa aquela espátula, a tua rosa. Gostou. E é uma coisa que a gente gosta muito de comer aqui em casa. Essa eu falei de... Abóbora. Abóbora. Com essa abóbora que eu falei o nome que eu agora já esqueci. Capoteá. 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 É. Um frango assado, uma salada. Sim. Muito bonito. Eu também, né? Li que os nutricionistas nutricionistas amam muito essa abóbora especial. Eu não li porque, mas eu acho que ela é muito saudável. Tá? É porque ela não, eu acho, eu vou chutar, eu acho que é porque ela não é tão doce quanto as outras. Ah. Entendeu? Ela tem um gosto mais neutro, então muito provavelmente ela tem menos açúcar que as outras. as outras. Entendi. Talvez a outra, a moranga ou as outras. Quem conhecer moranga, explica aqui. Eu acho que elas são mais doces. Tá meio difícil, né? De tirar aqui tudo certinho, mas... Eu te avisei pra ir no mixer. No mixer como é que você usa? Como é que você sempre fala? Tem pessoas que falam pra mim, né? Ah, a pessoa gosta muito como tu explica as receitas, simples, fácil, assim... É, pessoa, eu sou uma pessoa simples e fácil. A maioria das vezes, né? Então, pessoal, eu sou um dono de casa igual a vocês, né? Eu só tô mostrando aqui pra vocês as receitas. E que vocês fazem no mixer, vocês vão ter o mesmo problema, né? Pra tirar. É, só que a gente tem um mix, tá? Ele podia ter feito no mix. Mas... Mas ele não fez. Então, agora que eu já fiz em muitas receitas, que eu falei em muitas receitas, vou misturar dois minutos e amassar seis minutinhos, tá bom? Então, pessoal, se passaram agora já os oito minutinhos, eu já preciso explicar pra vocês. Essa massa é bem grudente, tá? Tá claro. Eu coloquei um pouquinho sempre de farinha aqui, bem pouquinho, tá? Que acaba, que você sente que começa a grudar de novo. Coloca bem, assim, um fio bem, bem fininho, tá? Não quero aqui alterar a textura da massa, tá? Uhum. Mas, assim, né? Você sente, né? Ela é grudenta, então. Ela gruda, né? Então, agora que ela tá pronta e amassada, né? Oito minutinhos, vamos colocar ela em uma tigela com uma toalha em cima, pra mais ou menos trinta até quarenta e cinco minutinhos. Então, pessoal, se passaram, então, aqui uns quarenta minutinhos. Tá bonito. Dobrou o tamanho, tá? Uhum. Agora eu vou tirar, claro, tirar o ar, né? Um pouquinho de farinha, assim, desse jeito, né? Então, agora eu vou colocar um pouquinho mais, né? Porque quando começar a grudar na minha mão... Irana, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, aqui o céu, aqui a bundinha, né? Uhum. Então, apertar, uma mexidinha pra cá. Tá. Vira. Uhum. Uhum. Uma mexidinha pra lá, tá? Ok, ok. Lá não pega você, assim, assim, devagarzinho, e faz golinho. Sim. E pronto. Entra na forma. Eu vou tirar mais ou menos pra mostrar. A bundinha... Ah, tá. Tá pra baixo. Tá pra baixo. Isso mesmo. Pode dar uma apertadinha pra ficar igual. Ok. Toalha em cima. Mais uma meia horinha. Então, pessoal, aqui nosso pão cresceu bastante. Eu já pré-aqueceu meu forno em 180 graus. Ali o pão vai ficar dentro mais ou menos pra 45 minutos. Agora, faltou fazer os cortes, né? Tá? Hum. Fazer um corte, então, hoje vou fazer um pouquinho diferente, assim, pra ficar bonito. E desse lado também. Só. E agora, faltou só colocar um líquido em cima, pra a massa ficar mais tempo úmido no forno. Então, ela vai entrar pra cerca 45 minutos em 180 graus. Até logo com o resultado. Só, pessoal, 45 minutos de passada. Olha, esse pão aí. Maravilhoso. Dá uma giradinha nele ali pra mim, pra mostrar que ele tá tão bonito. Isso aí, vai girando. Não, eu vou pedir a licença do coisa. Não vou falar mais. É, não canta. Uhul. Então, pessoal, eu vou dar um corte aqui pra vocês verem. Tá? Olha, ele tá fofinho. Uhum. Bem bonito. Eu e a nossa filha nem achamos que era real. Parecia quase brinquedo. Olha por dentro. Uhum. Super amarelado. Super assado, pessoal. Eu espero que vocês gostarem dessa receita. Então, por favor, deixe seu comentário. Deixa seu like. E se inscreva no canal. Muito obrigado a todos, tá? Até na próxima. Tchau, tchau. Happy Halloween. Tchau, tchau. Obrigado.